É o seguinte, lá em casa já me falaram que passaram, Thiago já me avisou que passaram na sua também. Ah, é verdade. Estão fazendo um censo. Já temos quatro contadas aqui. O censo das onças. Você é brava, Manu, fala a verdade. Não, com esse tamanho todo que eu tenho, você acha que quer. Ah, mas aí é que o bicho pega. Não, calma, paciente. Bom, mente bem que é uma barbaridade. Olha, pesquisadores do Parque Nacional do Iguaçu começaram a realizar um censo diferente para a contagem da população de onças pintadas. Pois é, dezenas de câmeras aí de altíssima capacidade estão instaladas em áreas estratégicas da mata para pegar ali todas elas, catalogar, né? Vamos ver. São 80 pontos de monitoramento dentro do lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu. Além do registro da espécie, da onça pintada, a gente também tem a data e o horário que fica impresso no registro para a gente saber quando esse indivíduo passou por aqui e também o horário que ele estava ativo. Se ele estava ativo mais durante o dia ou se ele estava ativo mais durante a noite. Hoje, cerca de 90 onças vivem no parque entre o Brasil e a Argentina. Somente do lado brasileiro circulam uma média de 25 felinos. A maioria já é conhecida dos biólogos. Onde tem onça, tem vida. Porque como ela precisa de uma área muito estruturada, quando ela está presente lá, todos os serviços ecossistêmicos estão funcionando super bem e todas as outras espécies também estão indo bem. Esse monitoramento é feito pelo projeto Onças do Iguaçu, no lado brasileiro, e pelo projeto Jaguaretê, do lado argentino. Nos dois países, foram instaladas 250 estações para cobrir uma área de 500 mil hectares. Esse monitoramento vai levar 90 dias. Mês a mês, os pesquisadores vão analisar as câmeras, trocar baterias, memórias e coletar as imagens. O censo das onças pintadas é realizado a cada dois anos. Desde que ele começou, foi possível perceber um crescimento populacional desses felinos. Na década de 90, a espécie quase foi extinta aqui no parque. Ela teve uma estimativa de 10 indivíduos. Pensa, uma área de 180 mil hectares é muito pouco. Então, com trabalhos em conjunto com a fiscalização, trabalhos com a comunidade, a gente vem conseguindo, ano a ano, fazer com que essa população consiga ir crescendo. Consciência ambiental, a gente precisa deixar esse legado para o futuro, né? Senão o planeta não vai aguentar. A gente já precisaria de um outro planeta Terra, né? Para colocar toda a humanidade lá. E o pior é que se a gente for, a gente vai torrar tudo. Ao invés de cuidar. Essa consciência é importante. E o bicho é lindo, né, Manu? Fala verdade. Nossa, lindo demais. Mas é bom ver assim, né? Pela tela. Na natureza. De perto eu não queria muito não, Reva. Encontrava, pessoal lá da região oeste, encontra de vez em quando. Encontra com onças, né? Essa pintada, encontra com pumas, que é a sussuarana lá na região. Sei lá, mas... Mas é lindo. Ah, não, mas... Deve dar uma impressão diferente, né? Dar de cara com o bicho, né? Uma impressão desesperadora, né? Não pode correr, não adianta correr, viu, gente? O melhor é ficar parado e tal, agir naturalmente. Porque correr e subir em árvore, pra ela não adianta. É uma exímia escaladora. Vou vê-las assim, pela tela e na natureza, Rita. Calminha demais, né? É, não sei não. Ô, Manu!